Fala galera, saudações tricolores a todos, sejam todos muito bem-vindos ao vlog do Mohad. Galera, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, não custa nada, vai sair 0 centavos do seu bolso. Dá essa mara pro Mohad e depois, se você gostou do vídeo, do conteúdo, você me ajuda aí com o like. Se puder, dá um comentário aí bacana, pra dar um incentivo cada vez mais a gente aí. E, tamo junto. Agora vamos pro giro de notícias. Galera, tem algumas notícias ainda do dia de ontem, né? A parceira de apostas do Fluminense fez uma brincadeira, né? Falando assim, pra todos os torcedores do Fluminense aproveitar aquela vitória e aproveitar e fazer uma aposta, né? Pra comemorar a vitória do Fusão. E o técnico Roger Machado, na entrevista, ele citou a atuação do lateral Igor Julião, pelo meio. Disse que, talvez, nunca mais aconteça essa atuação do lateral, né? No meio campo. E disse que também teve uma dosezinha de sortes de principiante ali. E dando continuidade a essa tradição dele, né? De sempre estrear com vitórias. Agora, qual a próxima notícia? Ah, sim. O atacante, né? Everaldo, que foi... Que saiu, né? Do Fluminense de uma forma, assim, muito ruim. Né? Ele... Ao meu ver, ele saiu pela porta de trás, né? Ele não saiu de uma maneira de cabeça erguida, porque ele usou circunstâncias e tal. E não conseguiu ter uma boa sequência. Por que eu tô falando desse atleta? Porque surgiu o nome dele nos noticiários de mercado da bola, de que ele estaria vindo pro Fluminense, ou estaria sendo oferecido ao Fluminense. Galera, é... A notícia que eu tenho é que ele, é... Na verdade, não está vindo pro Fluminense. O que aconteceu foi o seguinte. Foi uma cavada de empresário, porque o atleta pensa em sair do clube. É claro, se tiver uma oportunidade no Fluminense, é lógico que ele vai vir. Né? E eu faço parte de alguns grupos de torcedores do Fluminense e fórum e tal. E eles... Todos eles falaram. Só um ou dois que falam assim, ah, é melhor do que o que a gente tem. Galera, vocês concordam que Everaldo é melhor que John Kennedy? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, o Fluminense, ele tem que pensar grande. O Fluminense tem que se mostrar que ele quer algo grande. E eu já vou falar nisso, porque o nosso presidente, agora à noite, ele deu uma entrevista, numa live, pro Luiz Penido. E ele falou algumas coisas e eu vou sinalizar algumas coisas aqui pra vocês. Só pra deixar claro pra torcedor do Fluminense, que foi cavada, tá? Foi cavada de empresário. O Everaldo não vem para o Fluminense, tá? Só pra decretar isso mesmo. Agora vamos lá. Contratações, né? As prováveis contratações do time do Fluminense. O William Bigode, a diretoria fala que realmente é a primeira opção, tá? Só que está aguardando. Ele se apresentou hoje ao clube Alviverde, ao Palmeiras. E o Fluminense está aguardando a conversa dele com o empresário do jogador, que é o Eduardo Duran, que é o vice de futebol do Fluminense, praticamente. Esse cara manda no clube. Então, o Fluminense está aguardando o desfecho dele com o Palmeiras, do atleta Bigode com o Palmeiras. E pra assim, está fazendo, dando continuidade, negociação e tal. Vale a pena lembrar que esse jogador é empresariado por um cara muito forte, brincadeiras à parte, é um cara muito forte dentro da diretoria do Fluminense, dentro do Fluminense hoje, que é o Eduardo Duran. E estamos aguardando esse desfecho aí. E como segunda opção, e não menos importante, seria o Roger Guedes. Isso mesmo. Eduardo Sacha não vem mais, não sai mais do Atlético Mineiro. Então, de terceira opção, Roger Guedes passa a ser a segunda opção. Eu acho que o torcedor do Fluminense nunca torceu tanto para a primeira opção não acontecer. Se bem que eu gostaria que viessem os dois atletas, tanto o William Bigode quanto o Roger Guedes. Então, estamos assim. Estamos aguardando o desfecho de William Bigode com o Palmeiras, a conversa dele também com o empresário. E mediante isso, tendo o desfecho dele com o Clube Alvo Verde, o Fluminense vai buscar e não vai medir esforços. Isso foi falado. O Fluminense não vai medir esforços para trazer esse segundo nome. Porque o Fluminense se viu essa posição de uma certa forma. Até o Paulo Angione falou isso. E ele falou o seguinte, que o Fluminense tem que buscar esse segundo atacante, esse atacante que possa jogar também, centroavante, e que jogue pelas beiradas. Então, o Fluminense não vai medir esforços. Então, aquele torcedor que acha que é impossível a vinda de Roger Guedes, olha que pode vir surpresa aí. E a última, referente ao nosso presidente, que ele deu uma entrevista agora para o Luiz Penido, e falou sobre diversos assuntos. Falou que é referente ao plano de sócio, torcedor, que ajuda muito o clube. Se tivéssemos o número de 60, 65 mil sócios torcedores, nós teríamos, com certeza, um elenco mil vezes mais forte. Citou o exemplo do Grêmio, que vem botando isso em prática, que os sócios praticamente pagam toda a folha salarial do clube, dos jogadores, enfim, do futebol. E é isso, galera. E ele falou uma coisa muito importante, que ele está dando preferência a liquidar as dívidas do clube, dando preferência a longo prazo para o Fluminense. E ele falou também que ele não se importa de fazer o trabalho pesado para a próxima gestão estar com a casa arrumada. Entendeu? Agora, a gente não sabe se isso é conversa para boi dormir, se isso... Enfim. E uma outra coisa que ele falou, que ele crê que o Fluminense tem totais chances, com o elenco que tem, de ser campeão. Ele citou exemplos sul-americanos, comparados a elencos brasileiros, de infinita inferioridade, e serem campeões. Citou diversas oportunidades, mas ele falou que crê que o Fluminense, com esse grupo, possa ser campeão das Américas. Então, galera, esse foi o giro de notícias do dia, o giro de notícias do dia. Espero que todos tenham gostado do vídeo, e todos fiquem com Deus, galera. Se você gostou do vídeo, dá aquele like, dá aquele like maroto lá, dá essa moral, compartilha para aquele grupo de família que você... Pô... Você conversa com seus familiares, tricolores, seus amigos tricolores. É um giro de notícias bem rápido, fala tudo o que acontece no cotidiano do clube, sabe? Não fica enrolando, é bem direto, sabe? Então é isso, galera. Tamo junto, grande abraço, e fiquem todos com Deus. Valeu!